É por nos amar que tem um lugar nos esperando É por nos amar que Ele preparou um lugar pra que nós desfrutássemos desse amor Aleluia, eu sinto uma presença tão palpável do Espírito Santo na Senhora Obrigado Jesus, obrigado Jesus Há um lugar preparado para nós, há um lugar preparado pra mim, pra você Aleluia, muitas pessoas não gostam de ouvir desse lugar Muitas pessoas não gostam de falar sobre este lugar Mas eu acredito que há uma geração de jovens que Deus tem levantado no Brasil, no mundo Que prega o arrebatamento Que almeja o céu, que fala do céu, que ama o céu As nossas ideias não combinam com a terra Os nossos ideais não combinam com a terra Esse momento aqui é passageiro Porque um dia nós iremos ao encontro do nosso noivo Um dia dentro do carro Nós estávamos conversando sobre o céu E eu falei pro Jefferson assim Eu sinto tanta falta E eu gostaria tanto De cantar uma canção que falasse que eu sinto saudade do céu Quem ama Jesus Não sente prazer nessa terra A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo não E um dia o Espírito Santo nos presenteou com essa canção Que é um clamor Eu sempre costumo dizer Ouvir falar do arrebatamento pode te causar duas reações É alguma delas Ou assusta ou alegra Ou assusta ou alegra a tua alma E é isso que nós vamos clamar agora Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é o meu lar E o céu é minha morada Eu vou narrar essa história pra você O verbo se fez carne Na terra ele desceu Sabe o que ele fez? Ele operou muitos milagres Ele era e é Ele era e é Era mesmo filho de Deus Morreu numa cruz Morreu numa cruz Mas ressuscitou Eu vou dizer Ele está vivo E vivo Mas quando foi e fez sua promessa Eu quero ir para o meu lar Eu quero ir para o meu lar Volta logo Jesus Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar 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 E o céu é minha morada Eu vou anunciar, eu vou anunciar, eu vou anunciar E o noivo vem, se ele vem pra buscar A noiva que adonada está preparada Para subir aos céus Em glória, e o noivo vem, se ele vem pra buscar A noiva que adonada está preparada Para subir aos céus Em glória Vai dar glória só quem entender, quer ver? Vem, 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 o noivo vem, vem, vem Se ele vem Aleluia Ele vai anunciar, eu vou anunciar E vem, e vem, e vem O noivo vem Vem, vem, sim, ele vem Aleluia Segura, segura, segura E vem, 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 vem Um dia Eu fui apresentar essa canção pra alguém Quando Deus me deu essa canção Eu cheguei pra alguém e disse Escuta O que Deus me deu? Alguém olhou pra mim e falou Essa canção não é comercial Eu disse Deus não me deu a canção pra ser comercial Deus me deu essa canção Porque tem gente que sonha com o arrebatamento da igreja Só que alguém olhou pra mim e falou Jefferson Você precisa trocar a letra dessa canção Eu falei, por quê? Ele falou, saudade de casa Como sentir saudade de um lugar que nós nunca estivemos? Você tá preparado pra pegar isso aqui? Mas reaja como um crente pentecostal Eu olhei pro indivíduo e disse De fato Nós nunca estivemos lá Mas o Espírito Santo que habita em mim Eu vou melhorar pra você melhorar essa glória E a Bíblia diz que ele clama pra voltar pra casa O Espírito e a noiva dizem Vem, 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 vem Então levante a mão Mas volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar E o céu é minha morada Diga com alegria, mas volta Mas volta logo Jesus Tenho saudade de casa O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é minha morada Na UMA DEB Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe O céu é minha morada 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 A CIDADE NO BRASIL